Como que a gente pegou o Grave, né, Hélio? Como que o Grave chegou? Aí, nessas vindas e vindas aí, né, que a gente acabou visitando muito o caminho do Marcinho, Marcinho tomou um dinheiro nosso. Nessas vindas e vindas, churrasco, troca de ideia, como eu falei, pra eu também aprender mais, apareceu uma oportunidade, o Grave, ele ia embora, né, o Grave ia pra outro estado e ia acabar que o nosso projeto que a gente tinha de usar o Grave ia por água abaixo porque o cachorro ia pra um estado longe e a gente não ia conseguir fazer nada disso. Aí, a gente já tava, é, já tinha se confortado com essa informação de que o Grave ia embora e passou um tempo, a gente recebeu a informação que o Grave não foi mais embora e que surgiu a oportunidade, o Márcio nos ofereceu vender uma parte que ele tinha adquirido pro Grave ficar aqui. E aí, porra, nisso, eu lembro que a gente tinha acabado de ir lá levar uma cadela pra inseminar no Grave e na volta pra casa, eu falei, Érico, se a gente pegasse o Grave, o que que aconteceria? Eu não tinha essa informação que o Márcio já tava com o Grave, né, o que que aconteceria? A Reg falou assim, Bruno, a gente sobe um degrau, vai pra outro patamar. E aí, beleza, eu já tinha, eu já tinha aquela informação. Era um passo pra reformular o plantel, né, pra mudar tudo, né? É, e assim, a gente já tava nessa pegada de reformular o plantel, porque, mal ou bem, a gente precisava modernizar, né, Érico, o nosso trabalho. Então, a gente precisava disso. E aí, o Érico falou que mudava o plantel. Eu já tinha aquela informação lá do Xandão, que ele falou que os cães, a maioria de referência do Rio. Tinha um pouquinho do Grave lá dentro, e com o Érico fechando com chave de ouro, falando que a gente ia pra outro patamar. Beleza, eu fiquei com essas duas informações guardadas. No dia seguinte, o Márcio me mandou uma mensagem assim, cara, por que vocês não pegam o Grave? E aí, filho, eu falei, quanto que é, Marcinho? E a gente foi desenrolando, o Érico não sabia de nada, o Érico não sabia de absolutamente nada. Érico foi vendido. Hã? Érico foi vendido, né? Não, érico foi vendido. Aí, acabei fechando um valor com o Márcio. Fiz o... Na época, não tinha o Pix, eu fiz o TED pra ele. E aí, o Grave era nosso. E o Érico não sabia ainda. E eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou fazer essa surpresa pra ele, maluco? A gente tinha acabado de sofrer um baque lá na nossa criação, uma perda significativa demais pra gente. Naquele dia, a gente tava muito desmotivado, acho que o Marcinho nem sabe disso. A gente ia acabar de perder, assim, uma cadela muito importante no nosso trabalho. E, assim, não era um dia bom pra contar isso, né, pro Érico. Mas, ao mesmo tempo, o dia já tava tão ruim que eu falei, pô, cara, tem que botar uma sementinha ali pra voltar o ânimo, né? Como o Érico fala, e o Felipe também, às vezes anima, às vezes desanima. E, pô, eu não queria desanimar. Aí eu liguei pro Érico e falei, Érico, senta aí no sofá, Felipe, pra tu não desmaiar. E, pô, ele já tava uma pilha de nervo. A gente ia acabar de perder. Aí tu falou uma situação, o Destro ficou mais nervoso ainda, né? Não, eu falei, senta aí, que lá vem bomba. E eu sou meio maluco mesmo, então o Érico já sabia que ia ver alguma coisa. Eu falei, mano, o Grave é nosso. Aí ele, o quê? Eu falei, é, pô, o Grave é nosso. Ele, tá maluco, moleque, o que que tu fez? Eu falei, esquece, não precisa saber de nada. Só, só ficar tranquilo que a gente não vai pagar mais cobertura nenhuma. É só usar, é só usar. E aí, o Grave chegou assim, é, pro nosso plantel, pra seguir o nosso trabalho. Fala um pouco aí. E aí, o Grave é nosso. E aí, o Grave é nosso. E aí, o Grave é nosso.